No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um servidor que eu configurei aqui para ele ser um controlador de domínio Active Director e também compartilhar os arquivos na rede. E ao invés de utilizar o Microsoft Windows Server 2022, eu utilizei o UCS Server 5 e com isso economizei no mínimo R$ 5.000. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novas notificações e vamos lá conferir essa solução utilizando o UCS Server 5. E vamos lá, localmente aqui no meu servidor, eu estou com ele, está vendo ali, ele está me dando o IP para eu acessar ele via web, pelo navegador, mas também eu vou mostrar que dá para utilizar o RSAT e ficar ali com a cara igual se você tivesse no Windows Server da Microsoft. Então aqui nós temos ele, se você der um Enter aqui, ele vai te pedir a senha aqui para você, aí está falando aqui que é um controlador de domínio primário e se você quiser fazer a instalação desse servidor, eu vou deixar no card acima um vídeo que eu mostro de como fazer a instalação desse servidor aqui, utilizando o UCS Server. Aqui então, vamos lá para a web, e aqui via web, nós temos ele aqui instalado já para gerenciar, se você não quiser instalar o RSAT, você pode utilizar aqui o navegador, não vai ser a mesma coisa, mas você consegue aqui, criar os usuários, está vendo, meus usuários estão todos criados aqui, você consegue criar grupos, consegue ver aqui os computadores ingressados nesse domínio, olha só, meus computadores aqui que estão ingressados nesse domínio, aqui você tem o App Center, para quem não conhece ainda, vou mostrar aqui, e aqui ó, ele tem o que eu estou instalado, e aqui ele tem outras coisas aqui que você pode instalar, como um DHCP, um servidor DHCP, para você liberar o IP aí para os computadores da sua rede, pode também instalar aqui um Print Server, com o CUPS, então é bem facilitado aqui de você utilizar, e tem várias outros apps aqui, para você instalar e dar suporte aqui para o seu servidor, para ele ter mais funções, aqui eu vou fechar, aqui você tem essa aba aqui de usuários, tal, dispositivos aqui, aqui você tem o domínio, tem aqui um DHCP, tem o DNS, o DNS está aqui, está vendo, ó, o meu domínio aqui, tudo certinho, aqui você tem sistema, ó, em sistema você tem a placa de rede, que eu deixei aqui com o IP fixo, olha só, está vendo, está tudo aqui, aqui você tem software, onde você pode fazer o atualização, e várias outras funções que você tem aqui, então aqui você pode criar os usuários, como eu falei, mas eu vou mostrar para vocês como que é utilizando o RSAT, vamos lá para o Windows, e para você utilizar o RSAT, você tem que estar no Windows 10, ou no Windows 11, ingressado esse computador no domínio, aqui eu vou mostrar, ó, para vocês, propriedades, e aqui, ó, grupo de trabalho, vocês vão ver aqui, que ele está aqui, ó, ingressado no domínio, e após isso, você tem que logar com o seu computador, usando a senha do administrador, que seria administrator, e a sua senha aí, que você vai colocar na instalação, feito isso, aí sim, você instala o RSAT aqui, e aí você vai ter a opção aqui, de acessar aqui, tá vendo, ó, igualzinho, tem lá no Windows, o seu domínio, ó, usuários, criação, ó, quer ver, vou criar aqui um usuário, para mostrar, ó, pode criar igualzinho lá, ó, tudo, ó, computador, contato, e usuário, e vocês podem ver aqui, tá vendo, ó, eu vou colocar aqui, Sampaio, aqui embaixo eu vou colocar Sampaio, também, aqui ele vai te mostrar o domínio, vou clicar em avançar, aqui eu vou colocar uma senha para este usuário, vou repetir a mesma senha aqui para confirmar, e aqui você tem as opções, o usuário deve alterar a senha no próximo logon, o usuário não pode alterar a senha, a senha nunca expira, conta desabilitada, igualzinho é quando você tem um servidor Microsoft Windows Server, então aqui, eu vou pedir aqui para ele trocar a senha no próximo logon, vou clicar em avançar, ó, vocês podem ver, e olha só, ele me deu um erro aqui, falando que a senha não atende os requisitos mínimos aqui, então eu vou clicar aqui em ok, ok novamente, e aqui, ó, em novo, usuário, eu vou colocar aqui Sampaio, ó, Sampaio, aqui eu vou colocar Sampaio novamente, avança, ó, deixa eu colocar para o meio aqui, vou colocar uma, vou colocar uma outra senha aqui, para ele, mais forte, né, para ele passar ali, aqui, e aqui, ó, avançar, concluído, e pronto, ó, usuário criado aqui, então você tem que ter ali uma regrinha ali da senha forte, e aí você tem aqui, ó, as unidades organizacionais, que você pode criar, pode clicar aqui em novo, e criar uma nova unidade organizacional aqui, vou colocar aqui teste 2, ok, e aqui está o meu teste 2 aqui criado, minha unidade organizacional, então é basicamente a mesma coisa, vou fechar aqui, e você tem também a opção que não tem lá via web, e isso que é muito interessante, a opção da GPO, então aqui você vai clicar, e vai ter aqui, ó, todas as GPOs aqui, por unidade organizacional, ó, por exemplo, unidade teste, eu fiz essa política, nos grupos não fiz nada, no teste 2 a gente acabou de criar essa unidade organizacional, e em usuários, eu tenho duas políticas aqui, ó, uma política normal aqui, que eu fiz algumas coisas para bloquear, por exemplo, papel de parede, algumas coisas desse tipo, podem ver aqui, ó, olha só, quantas coisas aqui que dá para fazer, e a outra, eu fiz um mapeamento, ao invés de utilizar o VBS, que é mais comum de se utilizar hoje nas redes, por aí, eu fiz uma outra forma aqui, eu vou mostrar, ó, vou editar aqui, e aí você vem aqui em ferramenta, ferramentas aqui, e aqui em mapeamentos, eu fiz esse mapeamento por aqui, entendeu? Então essa forma é uma forma muito melhor de se utilizar, não precisa ficar criando ali vários scripts para os usuários, você vem aqui, faz um mapeamento aqui, e pronto, não precisa rodar aquele VBS lá, então aqui, basicamente é isso, mas dá para você fazer outras coisas aqui também, ó, configurações de aplicativos, ambientes, políticas, é a mesma coisa do Windows, olha só, quanta coisa coisa que dá para fazer, ó, área de trabalho, ó, quer ver? Ó, por exemplo, ó, tudo isso aqui, ó, proibir o usuário de redirecionar manualmente pastas de perfis, é, você consegue travar ele bem travado mesmo, quanta coisa que dá para fazer, deixa eu maximizar, olha só quanta coisa, e você consegue ter um gerenciamento da sua rede muito melhor, aqui, redes, tudo tá aqui, ó, preferências, aquela lá que eu já tinha mostrado, ó, scripts, configurações, então você consegue fazer tudo isso, e os primeiros passos para você instalar o seu servidor UCS, configurar ele tudo certinho, depois instalar o RSAT aqui, para você configurar essas opções, tudo mais aqui do seu servidor, eu tenho um curso que eu vou deixar na descrição aqui abaixo, aproveita que ele ainda tá com o preço antigo, que ele vai subir logo em breve, aqui você tem, aqui ó, por exemplo, a política padrão, que você pode configurar também, aqui ó, vou deixar aqui, e aqui, ó, você pode configurar coisas que, por exemplo, vai ficar geral para a sua rede, então o que for geral, aí você pode vir aqui e configurar, para não ficar tendo que criar usuário por usuário, ou grupo por grupo, então você já sabe que é, é, todo mundo vai, vai ter que ter aquela regra, então você vem aqui e configura aqui, e aqui você vai ter essas duas opções, e também você pode acessar ele, lá como eu mostrei, via web, que está aqui, que eu vou mostrar agora, olha só, usuário Sampaio, que eu criei, lá no meu Windows, lá, utilizando o RSAT, ele tá aqui, ó, ele vai mostrar as informações aqui, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse servidor UCS Server, no caso o 5, que eu instalei e configurei aqui na minha rede, e também mostrar para vocês o RSAT, como que ele é aqui por dentro, como que você pode utilizar ele, vocês viram que dá para usar igualzinho lá o Windows Server, para você criar usuários, grupos, unidades organizacionais, e também ele te dá a opção de você ter o GPO, coisas que via web aqui do UCS Server, você não consegue fazer, então você consegue dar todas as regras ali de GPO, para o seu usuário, e o link do curso, está aqui na descrição abaixo, aproveite a promoção, e já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo.